Opa, e aí, velho? Beleza? Tá, tô zoando. Bom, pessoal, tô aqui pra trazer rapidão um vídeo pra vocês aí. Eu tô trazendo aqui a textura... Não é completamente a Fightful, pessoal. Mas é alguns itens. Alguns itens, eles são modificados os itens, os caras ali. Pra colocar em 32x32. Tipo, 32x32, só que não aquele 32x32 feio, tipo, magro, tá ligado? Esse 32x32 é gordinho, velho. Eu vou mostrar pra vocês agora como ele é gordinho, igual do Minecraft PC. Bom, deixou aqui por lá os gráficos caprichados. E esse vídeo vai ser rápido, só pra mostrar isso mesmo. Que saiu agorinha, ele disse que eu ia postar os 64x64 amanhã, gordinho, tá ligado? Que é tipo assim, dá pra perceber a diferença, pessoal. Eu não vou mostrar, não vou editar esse vídeo, só vou postar pra vocês. Porque foi muito intenso. Olha só como tá gordinho os itens. Mano, isso é muito intenso. Então é isso, pessoal. Eu só vou mostrar rapidão essa textura aí. O link vai estar na descrição. E o link do criador também, que é o arco menor. Ajuda aí, seguindo ele, paz, aquela... E é isso. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.